Pergunta do César Andrade. O que é melhor para definir abdômen? Qual o melhor abdominal para queimar caloria abdominal? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom pessoal, o César Andrade escreveu um e-mail para o Treino em Foco colocando e perguntando para a gente qual seria o melhor exercício para queimar gordura abdominal e definir a região abdominal. Bom César, na verdade essa pergunta, essa colocação a gente já discutiu no Treino em Foco em várias outras postagens. Veja bem, não é um exercício abdominal que vai resolver a definição da região abdominal. Você vai precisar fazer um programa de exercício físico que inclui também o abdominal e outros exercícios e dentro desse programa de exercício físico voltado à definição abdominal que você vai conseguir obter e alcançar o seu objetivo que é definir a região abdominal. Então vejam bem, se há uma camada de gordura, um tecido adiposo sobre a região abdominal, para que defina essa região você vai precisar diminuir essa camada de gordura. Então algum trabalho para diminuição de teor de gordura corporal terá que ser feito. Esse trabalho pode incluir um regime de dieta específico, esse trabalho pode envolver atividades aeróbias contínuas na zona lipolítica para consumir mais gordura, esse trabalho pode ser um trabalho de HIIT, um Height Intense Interval Training, onde você vai treinar intervaladamente, consumir uma quantidade de energia anaeróbia durante o treino, mas gerar um EPOC pós treino forte, que vai consumir gordura no pós treino e ajudar na sua definição muscular. Você pode partir para um trabalho de alta intensidade e um trabalho de baixa intensidade. Você pode fazer um trabalho de musculação para definição e hipertrofia abdominal, para que quando se perca essa camada de gordura adiposa na região abdominal, você consiga então, portanto, definir a região abdominal. Então veja bem, César, o que eu estou colocando aqui? Existem N opções de ferramentas de treinamento que você pode alcançar o seu objetivo. Agora, com certeza, alguns pontos cruciais terão que ser feitos. Um bom treino, envolvendo uma ou duas ou três desses aspectos que eu acabei de responder. Uma boa dieta, ou seja, uma dieta acompanhada com um nutricionista que tem um certo déficit calórico para que você vá gradativamente, paulatinamente, diminuindo o seu teor de gordura corporal e para isso a dieta é fundamental. Então mudanças de hábitos alimentares terão que ocorrer paralelamente a isso. Um programa de exercício físico, exercício A, B ou C, que vai obviamente incluir exercícios abdominais, mas não somente exercícios abdominais, também são necessários para que você consiga obter o seu objetivo, definir a região abdominal. Veja bem, César, o que eu estou colocando e orientação do treino em foco é essa, é que não existe um exercício mágico ou uma pílula de exercício mágico que fazendo aquele exercício mágico, tomando aquele remédio, você vai conseguir obter a definição da região abdominal. Você precisa de um conjunto de elementos de treinamento e isso o profissional de educação física que acompanha o seu programa de treinamento com certeza vai poder contribuir muito mais do que o treino em foco para poder organizar esse programa de treinamento, mas com certeza você precisa de vários aspectos para conseguir obter essa região abdominal definida. Então, a mudança de hábito tanto alimentar quanto de exercício físico, um BROM programa de exercício físico que gera déficit calórico e hipertrofia da região abdominal para poder produzir futuramente uma definição muscular na região abdominal, noites de sono bem dormidas para render posteriormente no próximo treino, uma alimentação adequada. Nesse contexto, com todas essas variáveis organizadas e bem programadas, você vai conseguir obter seu resultado. Então, não é uma dica do treino em foco que vai responder seu problema. Seu problema será respondido através de um educador físico, de um profissional de educação física que vai examinar, examinar você, vai fazer uma bateria de teste com você, vai diagnosticar dobras cutâneas da região abdominal, qual é a quantidade de gordura que você tem na região abdominal. Você não colocou isso no seu e-mail e nós, no treino em foco, não temos essa informação. E essas informações são importantíssimas para nós podermos definir qual o melhor programa de exercício físico que você precisa executar para conseguir a sua definição muscular. Lembre, prescrição de exercício é individual. O programa que nós podemos identificar para você como o melhor programa para definição da região abdominal pode não ser o melhor programa de definição da região abdominal para o seu amigo. Pode não ser o melhor programa para mim. Então, diversas variáveis têm que serem avaliadas, pesadas e aí sim prescrito um programa de exercício. Então, fica essa informação e não dica, uma informação e uma orientação do treino em foco. Um programa de exercício físico não é composto somente por um exercício. E para definição abdominal vale essa verdade. Você deve fazer um programa de exercício físico e não somente um exercício abdominal, como eu comecei fazendo a postagem de hoje. Não é aquele exercício abdominal que eu estava fazendo, embora seja um exercício abdominal pesado que vai resolver o seu problema. Ok, César? Acredito ter ajudado vários seguidores do treino em foco que podem ter uma semelhança de dúvida ao que o César nos colocou no e-mail que ele nos enviou e fica aí então a orientação do treino em foco com relação a isso. O treino em foco responde de hoje era isso. Espero vocês na postagem de amanhã. Um grande abraço. Até lá. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Filipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada.